Fala pessoal, mais um Almoço com TF no Ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre Botafogo nesse conteúdo. O time se reapresenta amanhã no Espaço Lunier para o início das atividades e depois vai para Itu. E o que o Botafogo tem que fazer nessa pré-temporada? Quais são os caminhos que o Glorioso precisa fazer nesse período inicial do ano? Em fevereiro nós teremos um jogo muito importante, que é a partida da segunda fase da Copa Libertadores da América e depois passando a terceira fase da Copa Libertadores da América. Além disso, Josa Novales mandou um vídeo aqui para o canal do TF falando sobre Savarino. Pô, TF, você falou do Savarino de manhã. O vídeo do Josa seria para esse vídeo da manhã, mas infelizmente não deu tempo dele enviar e chegar. E como o Josa é parceiro aqui do canal também, irei trazer esse conteúdo desse especialista em futebol sul-americano nesse nosso Almoço com TF de hoje. Está em nome de Parimet, está aqui. Você pode fazer seu cadastro na parceira do Botafogo, pode apontar teu celular aqui no link que está do lado e terá ali várias e várias e várias possibilidades em relação a jogos. Tem NBA, Copinha e você pode fazer seu cadastro utilizando o cupom SORTE. E você vai ganhar até mesmo ali um valor maior do depósito inicial. Além desse detalhe, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF e também ajudam o Botafogo de Futebol Regatas. Então faça um cadastro na Parimet. Está aqui o QR Code para você apontar teu celular. E vou deixar no primeiro comentário o link para você clicar. E utilize o cupom SORTE para você ganhar até mesmo o dobro do depósito inicial. Ali limitados em R$500,00 quando você fizer seu primeiro cadastro. Mas faça lá. Mesmo se você não fizer depósito inicial, faça o cadastro que vocês ajudam bastante o canal do TF. Meu amigo Josa Novales falou sobre Savarino. A opinião do Josa é muito importante porque é um cara que conhece muito bem o futebol aqui da América do Sul e as suas informações são sempre relevantes. Então vamos ver o que o Josa Novales falou a respeito de Jefferson Savarino. Foi ou não um bom reforço para o Botafogo. Fala meu amigo TF, tudo bem? Como é que você está? Vamos lá falar sobre o Savarino aqui. O Jefferson Savarino é um jogador muito novo ainda, né? 27 anos, na floridade, se cuida muito. E a condição física dele hoje faz com que ele pareça ser um jogador de 22, 23 anos no máximo. Um jogador muito liso, né? Que tem no drible uma das grandes qualidades do seu jogo. Esse drible não é somente um drible que encanta, mas é um drible inteligente. É um jogador que se coloca ali no entrelinhas para receber essa bola. E quando recebe, é um deus nos acudas ali na defesa do adversário, né? Ele consegue, por exemplo, se livrar desses marcadores. E quando se livra, gera superioridade qualitativa um pouco mais à frente. Não somente para a sua progressão, mas também para o ataque aos espaços de outros jogadores da sua equipe. É um jogador que pode e deve pisar bem mais na área, até em virtude daquilo que pisa, né? Por quê? Porque tem uma qualidade na finalização de altíssimo nível, né? É um jogador extremamente inteligente, com a visão panorâmica do jogo. É um jogador que cai para outros lados do campo e também consegue entregar qualidade. É um jogador que consegue secretariar, digamos assim, o lateral, né? Ajudando na marcação, baixando para marcar, para fechar o corredor. Nesse sentido, o lateral ganha relevância, né? Do ponto de vista defensivo com a participação do Savarino. Mas o lateral também ganha relevância do ponto de vista ofensivo. Por quê? Porque o Savarino, ele costuma chamar muita marcação para o lado do campo, né? E quando isso acontece, ele sai daquele setor, atraindo a marcação. E aí, o lateral também pode gerar profundidade por aquele setor ali do campo, pelo lado do campo, né? Em virtude do quê? Em virtude de que a defesa adversária está sempre muito preocupada com o Savarino. É aquele tipo de jogador que ele pode praticar um drible imprevisto. E nesse sentido, os defensores sempre se ocupam muito dele e acabam deixando de lado um outro jogador quando esse espaço é desocupado. Também pode ser interessante o Savarino para o próprio jogo do Tiquinho Soares, né? Por quê? Porque ele tem uma tendência, às vezes, a atacar o espaço justamente ocupado pelo Tiquinho. Obrigando o Tiquinho a sair dali, né? E aí, o que acontece? Quando ele recebe essa bola, né? Ele faz um toque-me-boi, né? Toca imediatamente ali para o Tiquinho. Ele ataca um outro espaço, né? Acaba aparecendo num outro espaço do campo. Ou para receber a bola, ou para atrair a marcação. Nem sempre ele vai se apresentar um pouco mais à frente para receber essa bola. Essa bola, inclusive, do Tiquinho. Muitas vezes ele ataca um espaço diferente. Para quê? Para gerar uma abertura e favorecer ali o arremate do Tiquinho Soares como centroavante. Em outras palavras, na minha opinião, o Savarino é um jogador que tem muita entregada para a equipe do Botafogo. Muita coisa mesmo. Pela qualidade do seu jogo. Pode jogar também no setor esquerdo e entrega qualidade. Pode, eventualmente, jogar como meio-campista centralizado e também entrega qualidade. É um jogador que, pelo custo-benefício dele, não tem o que a gente reclamar. Porque em dez temporadas consecutivas, toda temporada ele entrega qualidade. Em toda temporada do Tiquinho, o Savarino vem entregando muita qualidade, vem entregando muito em cima daquilo que se espera. E, na maior parte das vezes, entrega até muito mais do que aquilo que todo mundo espera que ele faça dentro de campo. Então, nesse sentido, em teoria, um grande reforço. Um dos melhores reforços aí para alguma equipe da Série A para essa temporada de 2024. É isso. Amanhã começa a pré-temporada do Botafogo. Os jogadores passaram por exames no espaço Lunier. Farão ali várias baterias. Não devem treinar ainda, não devem ir a campo. Mas isso vai acontecer já no decorrer da semana. O Botafogo vai fazer algumas coisas, né? Tanto amanhã, dia 7, e também no dia 8. E no dia 9, vai para Itu. Onde começará, sim, uma pré-temporada até o dia 15 ou 16. Agora não me lembro. Então, dia 15, lá em Itu. Onde jogadores terão ali o início de um trabalho físico, também trabalho técnico. Gente, mudou muita coisa em relação ao futebol, né? Antigamente, jogadores nas primeiras semanas, sei lá, 20 anos. Tem muito torcedor que pensa que é assim. Ah, agora os jogadores ficam ali duas semanas só fazendo caixa de areia, correndo 10 quilômetros. Não. Agora todos os trabalhos são unificados, né? Vejam a entrevista que eu fiz com o Bruno Lazzaroni, lá no Resenha com o TF, que ele fala muito bem como são feitos os trabalhos físicos hoje no futebol. Trabalhos físicos são atrelados aos trabalhos técnicos, né? Então você tem o trabalho físico junto com o trabalho ali que a comissão técnica faz em relação aos jogadores. Terça-feira, o técnico Tiago Nunes, muito provavelmente terça-feira, né? Porque eu acredito que esses exames físicos e clínicos acontecerão, até mesmo para saber quais jogadores voltam melhores e quais voltam abaixo das condições físicas, entre amanhã e segunda-feira, a partir de terça, ali já é pau dentro, jogadores correndo atrás para eles melhorarem as suas condições. O Tiago Nunes vai ter ali um período. Para definir primeiramente, qual time vai jogar a estreia do Campeonato Carioca contra o Madureira? Vai ser um time mesclado? Vai ser um time sem muitos jogadores? Vai ser um time misto? O que ele vai fazer? Ainda não sabemos, né? Somente ali depois do dia dos inícios das atividades, a gente vai ter ali uma noção do que o Tiago Nunes vai fazer. Então, a pré-temporada é importantíssima, porque vai conduzir o Botafogo para a temporada toda. Eu já falei uma coisa aqui no canal. Eu acho que a queda física de rendimento dos jogadores tem muito a ver com as mudanças que aconteceram, porque você começa o ano com o Betinho fazendo trabalho físico para o time jogar de uma maneira, e você muda de técnico. Algumas vezes, o que aconteceu na reta final com o Ed Carlos e com o Tiago Nunes, já era meio que o final de festa do que havia acontecido anteriormente. E agora ele vai ter o jeito de montar a equipe, até fisicamente, já pensando na temporada toda. Que tudo dê certo, o Botafogo precisa ter tudo ajustado. Ano longo, várias competições. Fevereiro já tem pré-libertadores, o Campeonato Carioca está aí também, o Botafogo tem que conseguir essa vaga entre os quatro, para você ter ali a classificação para uma semifinal e poder ir em busca desse título. Acho que tem que conquistar alguma coisa o Botafogo esse ano, e a gente tem que partir. Se tem um Campeonato Carioca, vamos disputar para ganhar. Disputar para ganhar também uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem que entrar com essa visão de conquistar as possibilidades da temporada, e o Campeonato Estadual é uma dessas possibilidades na temporada de 2024. Claro, você tem que estar preparado para as competições que o torcedor mais quer, né? Eu falei anteriormente, com o Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas tem que ter ali o time bem preparado fisicamente. Lembrando que o Botafogo vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, e na tabela prévia que a CBF divulgou, a competição nacional terá a terceira fase, tendo início apenas em maio. O Botafogo terá ali os seus jogos da terceira fase entre os dias 1º de maio e 22 de maio. Isso quer dizer que o Botafogo só vai ter essa preocupação com a Copa do Brasil apenas depois do primeiro trimestre do ano. Então, já ali no Campeonato Brasileiro. Essa é uma coisa boa, porque você não vai ter um acúmulo de competições no começo do ano, ainda mais a Copa do Brasil, que é sempre um calcanhar de Aquiles no Botafogo. A gente entra na terceira fase, uma fase mais adiantada, com jogos de ir e volta. Então, pré-temporada começando, o Botafogo precisa ter tudo ajustado em relação a ela. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Almoço com o Tef chega ao fim. Café da Tarde com o Tef, no caso, né? Já passamos aqui essas duas horas. Volto a qualquer momento com mais informações a respeito do Botafogo de futebol regatas. Valeu, tamo junto. Beijos. Entrem lá no meu Instagram. Qualquer coisa, qualquer novidade em relação a assuntos relevantes sobre o Botafogo, eu posto lá rapidinho, né? E depois eu venho aqui no canal pra trazer mais informações. Valeu e fui. Tamo junto. Tchau.